Desde o dia 8 de setembro de 2021, o município de Santa Inês não registrava mortes causadas por complicações da Covid-19. Porém, nos primeiros 10 dias de fevereiro de 2022, quatro pessoas vieram a óbito, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde. No dia 2 de fevereiro, eram 231. Dia 3, o número subiu para 232 mortes. Em 7 de fevereiro, já era 233. E na semana passada, chegou a 235. Em contrapartida, o número de casos ativos de Covid-19 caíram consideravelmente no município. Em janeiro, eram 1.600 pessoas infectadas com o coronavírus. Na ocasião, a Secretaria de Saúde realizou mais de 2 mil testes em cerca de quatro dias. E os exames foram limitados. A medida que você tem um quantitativo muito, um quantitativo bem alto de pacientes com sintomas e que necessitam fazer o teste num determinado momento, né, essa quantidade de pessoas em um dia só, porque por dia nós estávamos realizando mais de 500 testagens. Então, nós recebemos do Ministério da Saúde, através do Estado, um quantitativo de mais de 2 mil testes. E esses testes acabaram em três, quatro dias. Por quê? Porque estávamos realizando mais de 500 atendimentos por dia. Então, esse é o problema de adoecer todo mundo no mesmo período. É realmente colapsar o sistema de saúde, que é o que está acontecendo, porque a Secretaria de Saúde não estava conseguindo fornecedores nem para comprar o suave nasofaringe, porque está faltando em muitos fornecedores, porque não é uma situação só de Santinês, nem só do Maranhão, é do Brasil todo. Agora, há pouco mais de 50 casos ativos de Covid-19 em Santinês. Apesar da grande redução, as autoridades em saúde reforçam a importância de manter as medidas sanitárias para evitar o novo surto da doença. Pedimos encarecidamente à população que continue com as medidas protetivas. Tem muita gente doente, muita gente que estava realmente positivando. Mais de 80% das testagens eram positivas. Então, a gente pede encarecidamente à colaboração dos empresários, donos de lojas, donos de supermercados e da população em si, para que continue com as medidas protetivas, para que a gente possa reduzir realmente essa quantidade de transmissão e reduzir a quantidade de internações e óbitos. Nós estamos vivendo também um momento que não é só o aumento de casos de Covid, assim como as síndromes gripais, as síndromes respiratórias. E aí é importante que o município faça o teste para descartar ou não o Covid. E a partir daí também faça uma coleta PCR, que será enviada para o Laboratório Central do Estado do Maranhão, para fazer o painel viral, para saber que vírus é que está circulando na nossa região. E aliado a isso, a gente também tem que manter as medidas sanitárias, né? Uso de álcool em gel, na ausência de água e sabão, não aglomeração, uso importante, que é o uso de máscaras também.